Eu queria encerrar o podcast, né, essa entrevista especial, o governador presenteando o senhor com o livro da Adélia Prado, né, ela que é uma escritora muito conhecida de Divinópolis, é um presente, né, da diretora aqui do Sistema MPA de Comunicação, Mariela Luquez Mourão, em nome de todo o grupo, né, são 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado. Muito obrigado, muito bonito o livro aqui, vou fazer bom uso com toda certeza. Sei que sou lê muito, na rede social sou sempre... Ela trabalha aqui? Não, a Adélia Prado, né, que é essa escritora muito famosa de Divinópolis, né, ela tá, quem tá te presenteando é a diretora do Sistema MPA, Mariela Luquez Mourão. Perfeito, muito obrigado, vou agradecê-la aí, agradeço muito.